E... Buenos dias, família! Hoje vamos trazer pra vocês aqui Como tudo começou, né? Mãe, vamos contar a história, na verdade. Não de como tudo começou no nosso relacionamento, mas como é que a gente ficou sabendo da gravidez e como é que os nossos parentes ficaram sabendo. Nossos pais, os vovós. Os futuros vovós. Começa a história ou começa? Como é que é? Você começa. Começa? Tudo começou... Há muito tempo... Tinha atrasado, né? A menstruação de Cíntia. E aí... Ela já ficou naquela expectativa de querer comprar o teste de gravidez, pra ver se tava grávida e tal. Falei, não, vamos esperar um pouquinho aí. Porque atrasou faz pouco tempo. Só vamos esperar pra mim aí uns 10 dias. Depois que tiver 10 dias realmente da menstruação atrasada, aí a gente compra, assim, o teste de gravidez. Tá ok? Firmado? Aí, três dias depois, minha menstruação... Vem um sangramento bem ralinho, rosinha. Mas tá estranho, porque eu menstruo no dia 5. E hoje é dia 3. É... Aí tá. Aí falou, não, então vamos ficar em observação. Se acaso atrasa ou se continue a menstruação no período normal, então tá normal. Não aconteceu nada, não. Aí nós esperamos quando é o dia 5 a menstruação... Aí veio outro sangramento. No dia 3 sangrou um pouquinho. No dia 4 não sangrou. Aí no dia 5 sangrou de novo no período de manhã. E a tarde não sangrou e a noite não sangrou. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos falar esse negócio de sangrando, 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 sangrando. Vamos por essa parte, ó. Mas é assim... Peraí, eu tenho que falar, porque quando sangra assim, é quando fecunda, entendeu? É... Então. Aí dia 7 veio esse pequeno sangramento e não veio mais. E a minha menstruação é de 7 dias. Aí ele falou assim, não, vamos ver se não vai dar continuidade. Se não vai vir normal depois. Vamos esperar mais alguns dias, talvez está oscilando, tá? Não veio. Aí deu 10 dias. Ele falou assim, não, vamos esperar uns 15 dias de atraso depois da sua menstruação. Aí eu peguei, insisti, insisti, insisti e consegui... É... Me convenci. É, convenci o Lion pra gente comprar um teste de farmácia. E ele, não, não vamos comprar, não. Vamos esperar uns 15 dias. Não, você vai ficar sofrendo à toa. Eu falei, não, mas eu quero, por favor. Nunca aconteceu isso comigo. Me deixa, por favor. Me deixa comprar. Aí ele falou, então tá. Mas aí, na hora que você chegar que eu vou saber. Se você está grávida, se você não vai estar grávida. Aí eu falei, gente, não vai, porque eu vou fingir pra você. Aí ele falou assim, na hora que eu te perguntar. E você ri, eu sei que você vai estar grávida. Mas eu não... Vamos sofrer, não. Vamos sofrer antecipadamente, não. Tá. Aí eu fui, comprei o teste de farmácia. E fui fazer o teste no banheiro, né? Aí, lá no banheiro eu me emocionei e tal. Porque era um sonho que estaria longe pra mim. Não passaria na minha cabeça que eu iria engravidar em 2020. Bem no ano que eu realizei meu sonho de estar vindo pro circo. Então, foi... Acho que caiu a realidade de onde realmente eu estava naquele momento. E também caiu a realidade do que que poderia ser a Cíntia dali pra frente, né? Que não ia ser mais a Cíntia, uma sonhadora com o circo. Ia ser uma nova Cíntia. Aí eu fui até ele, né? Com a caixinha. Aqui, a caixinha. A caixinha é essa. Eita, tá até aí. É. Aí... Mas eu tinha limpado as lágrimas. Eu não mostrei emoção nenhuma pra ele. Só falei assim... Lion aqui. Aí ele pegou... Pegou a caixinha. Aí ele abriu. Ele olhou pra mim. Ahn... Que que é isso aqui? Aí eu falei assim, deu positivo. Gente, ele não reajou. Acredita? Eu fiquei tão decepcionada que ele não reagiu. Que eu não sei se eu chorava de emoção por estar grávida. Ou se eu chorava por ele não ter reagido. Porque pra mim foi uma surpresa e tanto, né? Ser mãe, agora num período de pandemia. E tinha poucos tempos que eu tava no circo. Eu tinha realizado o meu sonho de vir pro circo. Então tava tudo muito recente. É... E... Aí foi isso. Deixa eu deixar ele falar. Foi que ele não reagiu. O que foi que aconteceu internamente comigo. Porque eu não tive essa reação, né? Que a gente vê muito aí. E aí... Primeiro aquilo, né? Nós... É... Nós estamos no início do relacionamento e tal. E segundo eu já... Em outros relacionamentos. Eu sempre quis ser pai. Desde muito novo eu sempre quis ser pai. E... Eu passei por muita situação dessa daqui. De trazer um teste e tal. E aí... Às vezes tem a teste que dava. Que tava grave. Aquele negocinho bem fraco. Ai, tô grave e tal. E eu passei por muito isso. De achar que era pai. E não era ainda. Então pra mim quando eu vi aquilo assim. Eu fiquei meio que... Cara, será que não é mais uma... Mais uma vez tá acontecendo isso de novo. De que tá vindo um teste aí. Quem acha que tá grave e tal. Então eu me resguardei. Internamente. Essa emoção. Falei, não. É... Tudo bem. Aconteceu aí. Legal. Já está me preparando internamente. Mas vamos fazer um teste mesmo. Um teste que eu nunca fiz. Eu nunca cheguei a esse ponto. Que é o teste de sangue mesmo. Eu nunca cheguei a... A fazer o teste de sangue, né. Em outros relacionamentos. E aí... E aí eu não tive realmente reação nenhuma. Com esse daqui. Vamos aí mostrar pra vocês. É, deixa eu mostrar. Mostra aí. E aí realmente eu não tive reação assim. Ah, aquela surpresa e tal. Porque eu tava com esse receio de acontecer de novo. Um... De não ser, né. Não tenho até guardado aqui ainda. Mas a gente mostra pra vocês. Então é isso. Deu pra ver ali clarinho, né. Tava lá os dois pontinhos. E ali diz que quando tem dois é que tá grava. Quando tem um é que não está grava, né. Mas como eu falei, né. Eu não me conformava com aquilo. Então a gente foi fazer o exame de sangue. É. E isso a gente foi fazer o exame de sangue uma semana depois. Que ele falou que era pra esperar. Então como tava meio fraquinho. A coloração do... A pigmentação lá do pauzinho. Aí ele pediu pra esperar mais uma semana. A gente foi uma semana depois então disso. Fazer. E o resultado tinha dado... Resultado reagente. Reagente. A gente... Pelo menos eu. Nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Reagente, né. Eu falei. Que que é isso reagente? No primeiro... Eu já... Eu assim sabia, né. Reagente é aquele que reage a alguma coisa. Então a lei eu sabia reagente. Mas reagia o que? Reagiu a ser positivo ou reagia a ser negativo? Eu não sabia ser a genomenclatura de gravidez, né. É. E aí a gente saiu lá com o resultado sem saber o que que danado tinha sido. Se era... Grave. Porque podia vir assim, né. Positivo. Gravidez. Negativo. Não, né. Mas não. Veio o resultado reagente aí. E aí a gente saiu lá. A gente pegou, né. E foi abrindo durante o caminho, né. E ficamos nessa dúvida. O que danado é? E aí veio a ideia do nosso Google, né. E a gente botou no Google o que que danado é reagente. E aqui apareceu assim, ó. No Google. O HCG qualitativo detecta se a quantidade circulante de HCG no sangue está acima ou abaixo de 25 ml. Então, o valor acima de 25 ml é resultado reagente. Isto é, gravidez. Sugestivo a gravidez, né. Pode estar grávida. E abaixo de 25 é não reagente. Ou seja, sugestivo a não estar grávida. Então, deduzimos que deu resultado positivo, né. Positivo. Isso aqui mostra aqui, pessoal. Ok. Então, aí no primeiro instante que nós pegamos aqui lá no laboratório e abrimos, nós optamos por não abrir dentro do laboratório, porque como eu sou muito emotiva, é emotiva? Quando eu choro à toa. É. Eu fiquei com receio de chorar na frente da moça que fosse me entregar, da atendente que fosse me entregar o exame e tal. Com lá, eu já estava segura em chorar na frente dele, mas com a mulher na atendente fosse me entregar, eu ficaria assim meio repreendida. Aí, então, nós optamos por abrir fora. Nós abrimos o resultado fora do laboratório, assim, mas na calçada mesmo, na porta do laboratório. E quando deu a reagente, de primeira, eu fiquei assim, o que que é isso, reagente? Eu não reagia assim, nossa, eu sou mãe. Só ficou naquela expectativa assim, ai meu Deus, será que deu errado? Será que deu errado? Eu estava torcendo para ser positiva. Eu estava torcendo para ser realmente positivo, igual estava no exame de farmácia. É, mas quando o Lion pesquisou, e lá ele viu que tinha, que realmente era gravidez confirmada, nós retornamos para dentro da sala do laboratório e perguntamos para tirar toda a certeza, né, para não ficar com dúvida, voltar com dúvida para casa, o que que seria reagente? Aí a moça olhou, a atendente lá olhou, mas a médica, e falou assim, olha, ela está bem grávida mesmo. Aí eu falei, ai, não acredito. Mas, assim, para mim foi, eu me emocionei nas duas vezes, eu não cheguei a chorar, quando nós pegamos o exame, descobrimos que realmente estava grato pelo exame de sangue, mas dentro de mim eu estava sendo a mulher que estava comemorando que tinha ganhado o mundo. Para melhor eu teria ganhado o mundo, estava ganhando o mundo, né. E o Lion fomos, voltamos para casa felizes, igual duas crianças que ia ganhar um presente de Natal, assim, estavam muito desanimadas mesmo, e nós estávamos conversando como seria a revelação para a família. Então, de primeira eu fiquei, sim, um pouquinho repreendida, assim, como seria, como nós iríamos dizer isso? Porque já estaríamos com o exame de sangue nas mãos, confirmado, e como é que nós iríamos dizer isso para a família? Uma, porque eu teria conhecido o Lion recentemente, eu e ele não tinha nenhum tipo de relacionamento afirmado, nós não tinha concretizado, assim, que era namoro, o que que seria. Nós só estávamos realmente se permitindo conhecer um ao outro, mas sem nenhum tipo de compromisso, assim, sério. Nós estávamos bem abertos um com o outro, com relação a isso. E, para mim, eu não saberia também como eu iria falar isso para a minha família, que não morava comigo no circo. Eu vim para o circo, como sou artista circense, eu vim sozinha. E como eu iria dizer isso para os meus diretores de circo, que era o pai dele, que era o meu diretor, e como eu iria dizer isso para a mãe dele, como eu estava muito recente aqui, né. E daí nós chegamos em casa, aí eu falei assim, Lion, mas precisa falar com os seus pais, mas eu não sei como a gente vai falar isso. Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu fale. E era um dia de reunião, a gente sempre tem reuniões espirituais aqui. E ele falou assim, se eu sentir no meu coração que é para eu falar hoje, eu falo hoje. Se eu sentir que não, eu vou esperar mais. Até então, porque nós estávamos de muito pouquinho, eu estava de muito pouquinho mesmo, era um mês e pouquinho. Era um mês e uma semana por aí, quando nós descobrimos que eu estava grávida. Mas só que aí, na reunião, durante a reunião, Lion fez uma leitura. E eu vou deixar com ele, para ele falar um pouco, que eu falo demais. Mas assim, também, a gente não falou logo assim que teve resultado, né. É, o exame de sangue. Eu acho assim, que para mim também ainda estava ainda caindo, até falava, ainda está caindo na ficha. Para mim ainda o exame verdadeiro, até brincava assim, original mesmo. Vai ser quando nascer, né. Foi 15 anos ali. Mas brincadeira, né, lógico. A gente já estava ainda na... Caindo na ficha mesmo de que ia ser pai e tal. Então a gente estava nesse processo aí. E aí, depois de um tempo, eu falei, não, vamos agora falar, decidimos juntos, né. Não, vamos falar hoje, vamos. E como é que ficou sendo isso? Falou, não, a gente vai ter o evangelho, todo dia a gente faz o evangelho no lar, né. Que é a leitura do evangelho, com o comento, todo mundo comenta e tal. E eu falei, vamos ver o evangelho. O que é que dê lá, eu vou ver se eu vou sentir alguma coisa para falar. De acordo com o sentimento que esteja rolando lá nesse momento. E aí, nesse dia do evangelho, eu não sei se tem como ver... Ah, não está aqui, né. Não. Mas caiu sobre desejo. Falou sobre o desejo e tal, né. E ser pai sempre foi um grande desejo para mim, né. Então, eu, na hora que estava falando sobre o evangelho, sobre desejo, assim. Eu quase que não estava... começou a passar tudo na minha vida, assim. Enquanto estava olhando o evangelho, falando sobre esse tema de desejo e tal. E eu vendo tudo isso, né. Todo o meu momento de vida, como é que foi as... Essa minha vontade que eu tinha de ser pai, parará, parará. E eu falei, caramba, é isso mesmo, né. Esse é o momento de falar. E aí, estava todo mundo no evangelho, estava todo mundo lá na mesa. E eles perguntam, alguém quer fazer um comentário sobre como foi o evangelho e tal? Eu falei, não, eu queria comentar. Aí eu fui falando, né, do... Sobre o desejo e falei... Depois de falar um pouquinho sobre o evangelho, aí eu falei isso, gente. E tem uma coisa também. Eu sempre tive um... Um desejo muito grande. Eu nunca fui de pedir... Pedir, assim, as coisas a Deus. Ah, Deus, me dê isso, me dê aquilo. Eu nunca fui pedir. Eu tinha meus desejos, minhas vontades. Eu agradecia o que eu tinha. Mas eu nunca fui muito de pedir, com uma exceção. Que eu tinha começado a pedir isso. Que eu queria ser pai. Que eu queria encontrar uma pessoa que... Realmente viesse para o circo. Trabalhasse. Juntasse a mim, assim, nessa força aqui do circo e tal. E... Eu estava relembrando que isso era uma das únicas coisas que eu... De vez em quando, me pegava pedindo a Deus, né. E aí, foi quando... Eu falei, rapaz, acho que meu desejo foi... Foi atendido, né. Eu falei para eles. E depois de tanto esse desejo... Ai, o pessoal já estava fazendo assim, né. E... Tá aqui, né. Tá aqui Cíntia. Primeiro pensaram que era só em relação a Cíntia. Tá aqui. Encontrei realmente uma... Uma pessoa que vai estar do meu lado aqui no circo. É isso que ela quer para a vida dela. E também... Eu acho que a família pensou que ele iria me pedir em namoro. É, né. E também outro desejo. Era o desejo de ser pai. E pelo jeito... Deus também está... Fazendo mais esse desejo meu aqui. E vocês vão ser... Vovô e Vovó Nil. Parabéns, Vovô e Vovó Nil. E aí, todo mundo da Evangelho. O que? Era o finalzinho da Evangelho. Ai, foi uma coisa... Ai, eu deixava. Eu estava de chover. Um abraço do Cíntia. Também foi uma coisa bem emocionante mesmo. Compartilhar. Porque a gente estava até então guardado para a gente. A gente passou uma semana com isso só para a gente. E é muita coisa assim... É muita emoção para guardar só para a gente. Então, realmente, quando a gente falou foi libertador. Foi muito legal, muito feliz. E a gente queria saber realmente como é que eles iam... Reagir, né. Reagir, né. E foi muito positivo. Toda a família mesmo. Gostou muito. Nos apoiou muito. Tanto é que a gente já está, graças a Deus, com tudo pronto aqui para receber Liz. E é isso. Estamos muito felizes pela chegadinha dessa... Pela chegada de Liz. É... É... Aí também... Queria também partilhar com vocês que... Depois nós fomos... Ele me levou para fazer o acompanhamento de... Como chama mesmo? Pai Natal. Isso. E... Ele recebeu até a logia do médico, que ele é o primeiro pai desde a formação dele como médico. É... Que acompanha a esposa, né. Durante a gestação. E eu fiquei assim... Eu já tinha percebido isso já. Eu já tinha até comentado com ele que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado. Pais que acompanham a esposa para fazer o pré-natal da esposa, né. Para ver como é que está o filho ou a filha. E eu fiquei assim... Muito feliz quando ele recebeu esse... Parabenização assim... De fora. Que não foi da minha boca. Que... Realmente dá para ele ver. Porque... Era uma observação de um homem. De um profissional. Fazendo para ele. E... Eu acho assim... Que me deixou mais feliz ainda. Em mostrar que realmente o que eu estava falando assim. Que ele era um pai atencioso. Que ele era um homem super atencioso. Era verdade. Não era só porque eu estava... Coroando ele com flores. E... Porque queria ser pai. Nada disso não. E eu sou muito grata. Por ser mãe. Por ser mãe da filha dele. Eu sou muito grata. Eu que sei. Eu que sei. E também sou muito grata pelo apoio que toda a família deu. Desde o início. Desde... Da descoberta mesmo. Do... Da gravidez. É... Eles foram bastante acolhedores. Eles pensaram nos mínimos detalhes. E... Graças a... A força que eles deram. Tanto emocional. Como também... De... Foi... Para mim é muito gratificante. E... É uma base muito forte. Porque... Eu não... Eu não sabia como eu iria ser mãe. Porque... Nós não estaria nem namorando. Nós não estávamos nem namorando. Então tudo se iniciou ali. Aí... Lá eu depois já me pedi o namoro. Foi concretizado o namoro já. E foi já outra conquista na minha vida. Que eu fiquei super feliz. Porque... Meu sonho era ser mãe. Sempre foi ser mãe. E... Quando ele me pediu o namoro. Foi uma coisa mais segura. Eu ganhei uma base. Sabe? Parece que... Eu me senti que... Eu e Liz... Porque até no momento era Miguel. A gente achava que era um menino. Mas... Eu e Liz... Agora eu sinto que nós duas não estamos sozinhas. Que nós temos uma base. Que nós temos uma família. Porque é difícil uma mãe. Assim... Ter um filho. Sonhar com isso. Com maternidade. E passar por essa maternidade sozinha. Eu reconheço... Acompanho muitas mães gestantes. Que não tem o pai. Assim... Não tem o apoio do pai. E isso pra mim também. É... De grande importância. Quero te agradecer, Lion. Muito obrigada. Que agradeço. E vamos... Né? Vocês vão acompanhando a gente aí. Vamos ver o teste original. Pra quando a Liz nascer. Também tem outra coisa que eu queria dar um recado aí pra você. Que é papai também. Se você tiver como... É... Tá acompanhando. Tá dando apoio. Querem... É... Estando por dentro, né? De como tá a situação do seu filhinho. Que tá na barriga ainda. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor, né? Afinal de contas... O filho é dos dois, né? Tem a paternidade. Tem a maternidade. Mas eu entendo sim que... Tem pais que não tem como fazer isso. Porque trabalham muito. Eu até falei. Depois com o seguinte. Eu falei, ó... Eu fui lá visitar você. Era duas da tarde. Um horário normal da semana. Só que como a gente é de circo. A gente tá num momento de pandemia. O circo não trabalha. Por isso que eu tô tendo mais liberdade. Mais tempo. Mas eu entendo sim. Quando o pai... Ele tem... Ele tem muito e não tem esse... Tanto tempo pra tá fazendo isso. Mas... Eu digo pra vocês que tem um tempo. Vocês conseguirem ter esse tempinho. É muito bacana mesmo. Tenho certeza que é um momento que vocês vão... É um momento pra curtir mesmo. Pra vocês verem todo o crescimento junto. Da sua esposa e da mamãe. Então quem puder acompanhar mesmo. Faça isso. Que é bem bacana. É um... Não vai se arrepender. E lógico. Eu entendo aqueles que não podem. Porque eu tô trabalhando. Mas também dê atenção quando chegar em casa. Saiba... Né? A mãe tá levando tudo isso aí. Toda esse... Muitas emoções. Muitos hormônios estão sendo jogados no corpo dela. Então é muita coisa que acontece por dentro. Que a gente não faz nem ideia. Então é boa a gente tá mais perto. Entender. Ter paciência. Saber como é que funcionam as coisas direitinho. Né? Estudar. Vai no YouTube. Saber um pouquinho mais. Pesquisa aí. Entra no grupo de pais. Paternidade. Eu até faço parte do grupo aí no Facebook. É Paternando. Muito bom mesmo. As dicas da galera lá. Então você que tá começando aí nessa... Essa jornada aí de ser... De ser pai. Vamos ser mais... Pai-ticipativo. 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 Então é isso né? Pai-ticipativo. Pai-ticipativo. É. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Por toda a família Grock. Por toda a família Moura. E por toda a família Medeiros. Que me apoiou de coração aberto desde o início. E... Por eu ser tanto amada. E por nossa filha já ser tão amada. Por essa família aí. De circense. Família... Ai que eu amo tanto gente. Eu amo vocês. De todo meu coração. De verdade. Não é... Não... Não estou falando da boca pra fora. Estou falando de verdade. Verdadeiramente. Do fundo do meu coração. Quero agradecer por cada tempinho que vocês dedicaram na vida de vocês. Pra estar presenteando a Liz. Pra estar fortalecendo a Liz com algumas mensagens positivas. E por nos fortalecer também como casal. Agora né? Como nós somos companheiros um do outro. E é isso. Obrigado por participarem. E por fazerem parte dessa família linda. Que eu agora faço parte também. É isso mesmo. Muito obrigado. Vocês são os anjos da guarda da gente. E da Liz. Muito obrigado mesmo. Nós te amamos. Do fundo do coração. E estamos aí pro que deve é. Precisando também da gente. Estamos aí. Obrigado você também. Que tá aí nos assistindo sempre. Que tá comentando. Que dá o seu like. Que tá se divertindo com nossos vídeos. Que gosta de ver o que a gente tá falando. Comenta aí também. É. O que você quer saber mais. Ou então. Como é que foi também. O seu momento aí. De revelar isso para os seus pais. É. Ah. E lembrando. Nós não. Acrescentamos aqui. Nós esquecemos. É. Quando nós revelamos que eu estava grávida. Parece que Deus moveu todo o universo. Minha mãe veio pra cá. Minha mãe não morava comigo no circo. E até então ela tá até hoje com a gente aqui. E a notícia foi boa. Tanto pros pais de Lyle né. Para os meus sogros. Também como pra minha mãe. Minha mãe tava aqui. Eu pude passar a notícia pra ela. Presente. Presente assim. Olho a olho. E foi uma emoção muito grande. Porque. Quando o Lyle disse tal. Que nós seríamos pais. E eles seriam os avós. Eu abracei cada um deles. Eu sentia pela primeira vez. O meu coração batendo. Eu consegui sentir. Ouvir. Meu coração batendo. Foi um mar de choros. Mas um mar de choros. De emoções. E de muito amor. E. É isso. Eu fiquei muito feliz sabe. Por também ter a oportunidade. De ter falado isso pra minha mãe pessoalmente. Porque também tem muitos filhos. Que não tem a oportunidade. De partilhar isso com os pais. Ou com as mães. Porque de alguma forma. Moram distante. Ou porque nós já não. Tem eles mais aqui na terra. Já estão desencarnados. Mas é isso. Eu sou muito grata também. Por ter essa oportunidade. De partilhar isso com ela. O presente aqui. E. Mostrar. Apresentar essa família linda. Que agora. Eu estou fazendo a minha família. Com o Lion. Isso é muito lindo pra mim. Muito gratificante. Só tem que agradecer a Deus. Muito obrigado. Obrigado a Deus. Obrigado a todos vocês. E é isso aí gente. Não esquece também. Se inscrever no canal. Ativar aí. Do. Como é que? É. O sininho de notificação. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Compartilha aí. Para os novos papais também. Para poder ver. Esse relato. E eles poderiam também falar um pouquinho. Do relato deles. É muito legal ter essa troca. Para a gente saber. Como é que estão sendo as coisas. Para cada um. Tá certo? Um beijão. E. Até amanhã. Hei.